Eu quero pegar isso Vai pra cá, mais pra cá, mais, mais Eu quero mais, vem assim, bora Bota mais pra cima o prego Isso Vai pra varalho Eu quero varalho Olha outro, deixando assim Esprender de distância Tira o... Desce aí tu, desce tu aí Vamos lá Pega lá, quatro barrotas Ele... O homem que eu tenho Na nossa casa Fala mais alto Ele é todo fazendo a minha casinha Eu tô fazendo a minha casinha Casinha, modo de falar, é casarão Liga amém Ele deu quatro só pra mim Ela já tem E é pra minha irmã Que tá chegando Oxe O irmão, sei lá Descer, né? Roda não Sim Ele rodou a... Fala aí pra gente Não é só rodar não Fala aí pra gente Fala aí pra gente Fala aí pra gente Antes dele trabalhando Como vocês viram A Itália também filmou um pouquinho, né? Minha gente É assim, né? O pedreiro além dele, né? Os meninos... Ah... Trabalhar com ele É um nome Os meninos ainda aprendem Na base do grito Pra vocês verem noção do quanto esse pedreiro grita Que os meninos não Mas os meninos aprendem Viu? E hoje vou mostrar pra vocês Como está seguindo a obra Minha gente Esse vídeo aí faz uns dias atrás Hoje... Deixa eu ver a data aqui 26 de junho Minha gente Vou falar uma coisa aqui pra vocês Essa obra deveria ter acabado Hoje Hoje Era pra gente tá Já concretando a laje Mas é aquele negócio, né? Deus sabe de tudo Deus sabe de todas as coisas A entrega da laje atrasou Minha gente Não pôde entregar Vai entregar essa semana Agora que vai entrar Né? Então... Atrasou, minha gente Enfim, né? Mas Deus sabe de tudo Se não foi hoje É porque, né? Mas estamos mais perto do que longe Pra finalizar, gente De modo isso que é vocês Ia terminar Menos de dois meses da obra E realmente Esse pedreiro é muito, muito rápido Muito rapidamente Graças a Deus, né? Mas... É isso Vou mostrar pra vocês como é que tá Que vocês viram Que tava botando as cintas no lugar E hoje assim Estão todas cheinhas Minha gente Estão só esperando a laje Pra chegar a laje, minha gente Aí houve um problema lá No caminhão Quebrou Enfim, minha gente Só estresse de cabeça, né? Com armazém Mas enfim Vamos seguir aqui, né? Pra ver como é que tá Eu sei que vocês estão gostando Vocês estão curiosos Vamos lá, né, minha gente? Porque até eu gosto Me dá uma paz Tá bom, já tô falando demais Tá bom, vai tchau Vamos começar por aqui, gente Ontem Ó, aqui tem mais Um pouquinho de brito ainda, né? E ontem chegou aqui Mais meio metrinhos de areia Pra a escada, gente Né? Que ainda vai faltar fazendo a escada A laje não chegou Não chegou o material de fazer a escada Então não pode fazer a escada Mas tem areia aqui Tem cimento ali Né? E chegou cimento também Aqui, ó Pra rebocar a parede de manhã E areia Pra rebocar as paredes de manhã Minha gente E olha isso, ó Todas bonitinhas Tá vendo, ó? As cintas A casa já tá toda na cinta Vamos entrando A tira Pra vocês verem Ó Toda cheinha Tem a gente sentindo Nossa, não Mas isso traz uma paz Na moral Traz uma paz Enorme Minha gente Ó Toda cheia Ainda vou mostrar mais coisas pra vocês Porque Aqui, ó Nesse Da vinhota Enfim Ele que sabe como é que ele vai fazer, né? E aqui também Vou comprar mais uma Que Eu quero mais segurança, né? Aqui embaixo Então vou colocar mais uma aqui no meio Né? Aí ele disse que Vai fazer de outro jeito aí Você não sei o que Ele entende, mas ele é o pedreiro Eu não sou Sou cabeleireira Enfim Aí a Lia também Depois que colocar a laje Aí ele vai igualar aqui, ó Isso aqui Ó Quarto de manhinha Estão Toda cheinha Tá vendo? Aí a manhã vai rebocar toda essa parede aqui, ó Que tirou o reboco Tá vendo? Essa porta de manhã também, né? A gente vai mudar Se vocês quiserem, depois eu mostro como é que vai ficar ficando a casa de manhinha Embaixo, né? Porque aqui eu tô fazendo Gravando Pra mostrar pra vocês Como é que está sendo feita Pra ser construída A minha A etapa da minha, né? Mas não Vou mostrar a casa de manhinha em si não Mas se vocês quiserem Eu mostro como é que ficou depois Que também que ela não vai passar por uma reforminha, né? Minha gente Ó A gente já tá aqui também assim, tá? Tudo cheinha Olha isso, minha gente Olha só Aqui vai ser a parte da minha escadinha Olha Tirou as tábuas Né? Que tava com as tábuas Olha isso O beco Tudo, tudo, tudo cheinha Aí vai aqui Aterrar aqui Né? Deixar tudo isso aqui bem aterradinho Pra quando eu for fazer o concreto, né? Jogar aqui embaixo também Que eu não vejo a hora de voltar com o meu salãozinho, minha gente Vocês não tem noção Pense, viu? E é isso, ó O portão do meu já tá aberto Ainda ele não abriu o meu portão Né? Mas ele vai abrir quando eu vou fazer a escada Ó Ó, gente De... Concreto Concreto não De metralha que saiu daqui, ó Tem essa daqui, ó Aí depois que terminar tudinho Que eu vejo todas as metralhas, né? Depois que eu vejo todas as metralhas quando acabou Tudo esse negócio quebra, quebra, enfim Essas coisas e tal Aí eu vou chamar aquele espapa metralha, né? Que fala Pra eu tirar todos Os negócios daqui, né? Porque ninguém merece, né? Que é que a entrada da carro cheia de metralha, né? Que tá também a entrada da carro de manhã Aí vamos tirar Mas é isso Só atualizando vocês pra hoje Talvez eu venha aqui Não sei se continuo nesse vídeo Montagem da laje Mas talvez eu continue Porque esse vídeo tá bem curto Eu acho, não sei Deixa que quando eu editar eu vejo Né? E é isso Tá? Acho que tá linda, minha gente A coluna Tô besta, né? Tô besta, gente Cada coluna dessa aqui em pé Vocês não tem noção não É uma felicidade, viu? É uma felicidade E é isso Só Terça-feira Vinte e nove de julho Começando mais um vídeo aqui pra vocês Mas pra vocês Chegou a nossa laje, minha gente Essas três aí daqui Elas são de fazer a nossa escada Olha o tamanho da nossa escada, minha gente Meu Deus Aí não coube, né? Carregou alguns materiais Ficou um na casa que a manhã tá alugada E outras aqui Aí, deixa eu subir pra mostrar pra vocês agora Aí aqui, ó, gente Nossa laje Os blocos de isopor, ó Chegaram todos Estamos por aqui Eu coloquei pra cá Mas minha prima Colocamos todas aqui, gente Ó Aí colocamos um pouquinho Só essas quatro triliças pra cá Porque a gente não conseguiu trazer o restante Né? Aí a gente deixou Lá no quintal de manhã Vou deixar uma foto aqui passando pra vocês verem A malha E... O restante das triliças, né? Estão tudo lá Aí hoje é terça-feira Acho que amanhã o pedreiro volta, né? A fazer o serviço Aí... Vai começar a colocar, né? Aqui, ó, está tudo cheinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Ó Tá vendo? Tá vendo? o pedreiro volta, né, o serviço pra colocar a loja no lugar, e se Deus quiser, no final de semana, a gente vai tá concretando e concluindo a nossa primeira parte, né, vamos fazer, né, o terreno, cumprir o terreno, né, que é como se fosse o terreno, né, pra gente começar a planejar a casa em cima, a divisão e tal, tudo, né, e os materiais, que é mais outra etapa, né, mais um degrau pra gente subir, né, um degrau a gente já subiu, tá bom, estamos indo pra o próximo, que é bater a laje, em nome de Jesus, e depois, é, seguimos na nossa etapa do início da conclusão da nossa casa, né, gente, que se Deus permitir, a gente consegue, a gente inicia ainda esse ano, né, a nossa casa, começar a levantar a nossa casa, só assim, deixa eu permitir, em nome de Jesus, e é isso, gente, só vim atualizando aqui pra vocês, tá, mais alguma novidade eu vou mostrando, tá bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar nossa nova fase da minha vida, tá bom, beijo, até já, já. Olha eu aqui de novo, gente, eu decidi mostrar a vocês a montagem da laje em um próximo vídeo, eu vou tentar filmar, assim, começou a montagem, né, e parou, hoje teve algum problema em mim, eu falei, minha gente, assim, só assim não, minha gente, só Deus, só Deus na causa, né, mas isso é isso pro assunto, pra um próximo vídeo que eu venho aqui e conto a vocês, tá certo, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, vou tentar filmar ele montando lá, tá certo, mas, enfim, já tô, já, ansiosa, eu acho que eu vim dizendo isso desde o início, né, que eu tô ansiosa, né, porque eu tô muito ansiosa mesmo, vocês não tem noção, não, então é isso, tá, vamos encerrar o vídeo por hoje, por agora, pra não ter que ficar muito longo, porque, não sei se vocês gostam de vídeo longo, né, não sei se vocês não gostam, enfim, não sei, mas deixa sua opinião aqui embaixo, que eu gostaria muito de saber, tá bom, então é isso, tá, gente, é, um beijo, não esquece, me siga lá no Instagram, tá, se inscrever no canal e deixar seu like, pra me ajudar com a gente assim, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo da nossa obra ou outro, né, tchau.